A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um prazer estar aqui na sua presidência, para a gente bater esse papo, para a gente dialogar, falar um pouco do que a gente tem no nosso plano de governo, no que a gente está projetando para administrar a Lafayette, se for da vontade de Deus e do povo, a partir de 2021. Sobretudo na área do esporte, cultura, lazer, a questão da juventude, a inserção no mercado de trabalho. A vontade aí de vocês. Bom dia a todos, meu pessoal. Muito obrigado por receber a gente aqui. Hoje, por nada. E aqui é um ataque de papo descontraído para a gente falar sobre os jovens de Lafayette. Verdade. E a gente já vai começando lhe perguntando, né? Quais são suas propostas para os jovens agora, a partir de 2021, quando você assumir a prefeitura? Pronto, Dido. Em relação à prática esportiva, cultural, a partir de lazer, a gente precisa fomentar políticas públicas que venham a melhorar a vida dessa parcela importante da sociedade Lafayette, que é os nossos jovens e os nossos adolescentes. A gente tem alguns espaços que precisamos recuperar urgentemente, algo que já é bem debatido na Câmara dos Vereadores, num bate-papo, roda de conversa, que é a questão do nosso tão discutido ginásio de esporte, que é um espaço onde a população de Lafayette realizava todas as atividades esportivas, cultural e, sobretudo, espaço também de lazer, entretenimento e tantas outras ações e eventos que eram realizados no município. Precisamos urgentemente e a gente vai, a partir de 2021, a gente espera já tomar esse espaço, pegar de volta isso que é nosso, isso que é da juventude, para poder colocar em perfeito estado de funcionamento. A gente precisa também criar isso aí, a gente tem falado, a exaustão, podemos fugir disso. O município precisa definir, planejar, para executar um calendário esportivo e cultural que consiga colocar e, ao mesmo tempo, para ser executado, todas as atividades que são fomentadas no município. Existe uma máxima que diz que o município de Lafayette, por ser pequeno, carente, não existe recurso para tudo e a gente sabe que não existe. Não existe um recurso direcionado para o esporte e para a cultura, mas o município, o gestor, tem que colocar no seu plano plurianual, no seu projeto de gestão e a gente espera, através desse calendário, definir quais são as atividades, com data, para poder ser desenvolvido durante todo o ano no município de Lafayette, que eu tinha em relação ao esporte, em relação à cultura, que é algo muito forte. Não ficar desorganizado, que nem estatualmente, né? E a situação não é boa nesse ponto. Exatamente. E uma coisa que a gente tem visto muito, como você falou, o jovem fica muito jogado. Ele fica, hoje, sem uma perspectiva do que fazer. Principalmente nesse período de pandemia, a gente sabe que não pode haver aglomeração, mas que houvesse alguma atividade onde os jovens pudessem estar participando e está até distraindo sua mente, porque às vezes as pessoas se envolvem no que não deve, por quê? Porque fica ansioso. Então, se você tem um programa, você tem um projeto que leva o jovem para frente, para poder se desenvolver, tudo isso aí vai mudando a cabeça de muita gente. É uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, que venho fazendo, inclusive quando trabalhei na educação do município, que hoje eu estou trabalhando na administração, agora voltei para a Secretaria de Cultura, mas quando trabalhei na educação, porque eu trabalhei durante muitos anos, a gente trabalhou sempre isso, com jovem. A gente sempre trabalhou essa questão de cultura, a cultura popular mesmo, inclusive você sabe disso, né, Rolando? Fiz parte. Precisamos fomentar e incentivar outras modalidades esportivas e culturais no município, como a questão dos grupos que temos aqui, os ciclistas, o pessoal do motocross, temos também o que é forte muito e que está um pouco esquecido, a questão das montarias, que precisam sempre de apoio do poder público, porque sozinhos eles não conseguem desenvolver aquilo que mais gostam, né, não conseguem fazer aquilo que mais gostam. Tudo isso, tudo isso, eu volto a frisar, tem que estar colocado num projeto do calendário esportivo e cultural desenvolvido no município. E isso a gente espera fazer, colocando assim uma equipe competente para tratar dessa área, porque não basta apenas gostar do esporte, gostar da cultura para estar à frente dessa pasta. Precisa gostar de gente, precisa conhecer a realidade do município, precisa vivenciar e sentir na pele para poder fazer um trabalho de excelência. Você falou num termo aí de botar a gente competente, hoje em dia a Secretaria de Cultura, eu já observado, que virou um jeito de barganha política, né, dizemos assim, troca, entra quem eles querem, bota quem eles querem por interesse. Não se tem mais aquela pessoa assim que é focada na área da cultura, que gosta realmente, que quer participar, que tem aquela vontade, aquele ânimo de fazer. Eu vejo isso direto. E Lapaete, antigamente, era muito conhecido, tudo quanto é lugar que eu passo, sobre a cultura na parte do São João, a tal famosa e tradicional festa do vaqueiro, que hoje em dia não tem nem ser mais tradicional assim. E coisa de cinco em cinco anos não tem condição. O vaqueiro virou um show, uma festa, um show, não é mais uma festa de vaqueiro. Porque antes tinha festa de vaqueiro com as provas. Nós tínhamos as provas, provas de tambor, provas de rodeio, provas de laço, provas de argolinha, né. Nós tínhamos essas provas, hoje não, hoje virou um show. Então, as pessoas cobram hoje bandas, mas esquecem que o objetivo da festa, que na verdade o objetivo da festa são os vaqueiros. O Fluminense até as montarias do município hoje em dia está acabando. Não se tem mais aquela mesma vontade. Eu não entendo porquê. Se a Secretaria de Cultura, de Prazer e de Turismo desse um suportezinho a mais, que eu acredito que não está tendo, né, você que participa muito nessa área aqui, não sei. Inclusive a gente tem uma equipe feminina de montaria, que são as Belas e Brutas, né. Nós já fizemos algumas montarias, só mulheres, nesse caso, né, das Belas e Brutas, mas a gente é um grupo independente, porque a gente procura evitar até buscar um recurso, porque tudo se torna política. As pessoas acham que para ajudar tem que estar com o partido, tem que estar com o prefeito, ou com o vereador, e a gente não quer isso. Então, por que a gente já está evitando isso? Porque se tornou desse jeito. As pessoas fizeram com que tudo hoje voltasse para a base do interesse. E nós não queremos isso. Nós queremos que seja valorizado independente do interesse. É por isso que acaba, muitas das vezes. É isso que o Vinílio está falando aqui, que o Dida está falando, a gente resume na seguinte frase. A velha política. São as velhas práticas prevalecendo, né. Os acordos, os acordos de gabinete, né. Isso aí a gente lamenta muito, porque o que a gente pretende, na verdade, é montar equipes que conheçam a realidade de todas as áreas, para fazer verdadeiramente o trabalho acontecer em todas as áreas. Você não pode pegar alguém que não tenha o contato com o povo, como eu disse aqui. Você não pode pegar alguém que não vivencia e colocar para assumir determinada função. E aí, o Dida falava da questão dos grupos. A questão de montaria dessas cavalgadas é muito forte no município, assim como o futebol e o futsal. Muito forte. A gente tem grupos organizados ali na região do povoado do Amazonas. Nós temos aqui na região do Marimbondo também, um povo muito forte que gosta. Na Lanchinha temos, na região do Barreiro. Então, é um município que respira isso. É um município que respira essa tradição, essa raiz, que é a questão do vaqueiro, a figura do vaqueiro, a figura do homem do campo. Em relação à festa do vaqueiro, eu tenho uma opinião muito particular. É preciso definir qual que é a data realmente da festa do vaqueiro. Penso em até encaminhar um projeto. Existia, né, irmão? Existia. Penso em encaminhar um projeto para a Câmara de Vereadores, para que uma vez aprovado, fica definido, através de lei, essa data já fica ali definida. Entra prefeito, sai prefeito, e sempre essa festa do vaqueiro vai acontecer. Fica mais fácil para correr atrás de recurso, você já tem tempo, você já tem planejamento. É o que eu digo sempre, gestão pública é quem tem que administrar, quem tem conhecimento, é quem tem o contato, é quem vive, é quem sabe as necessidades da população. E por isso que a gente entra com esse pensamento do novo, esse processo e essa onda de mudança que tomou conta do município da Fé de Coutinho. E esperamos, assim, nos eleger, primeiramente, para colocar em pauta as grandes obras, as grandes ações que lá faz de Coutinho. Vim outro dia até em conversa com o Orlando, eu comentei com ele a questão, por que não se fazer uma escolinha de equitação para as crianças? Muito bom. Das escolas. Isso aí já entra o quê? Já vamos entrar na questão dos cursos para finalizantes, né? Que nós precisamos também. Hoje em dia você vê o quê? O jovem tem que sair do município, largar suas famílias, ainda dentro do coração partido, para o quê? Morar em outra cidade, outro estado, porque não acha recurso, não acha estudo, não acha, muitas das vezes, emprego. Emprego é o principal. Muita gente que sai aqui se arriscando, vai para a GQE fazer curso técnico, chega às 11 horas da noite, 12. Essa questão também devia ser olhada, observar com... olhar mais com carinho, né? Para o pessoal. Essas ações que a gente está discutindo aqui na área esportiva, na área cultural, na área de lazer, elas precisam ter uma integração com a educação. Nada disso aí funciona. Se a gente não tiver a presença, a presença da educação, a presença das escolas, dos alunos sendo incentivados, fazendo aí essa integração, aquilo que a gente sempre diz, escola em tempo integral. Escola em tempo integral passa por isso. Essas ações, né? Colocadas num currículo escolar, e para a gente poder fomentar. Desde a educação infantil, passando pelo fundamental, e ensino médio, e assim que segue. Vini tocou numa parte aí que muito... que muito me interessa e muito me toca. Eu me sinto parte dessa sua fala quando você diz que a juventude de Lafayette tem que deixar a sua casa de pai e mãe e seguir novos rumos, né? Em busca do sonho na grande cidade. Eu passei por isso. Eu cheguei aí para São Paulo por três ou quatro vezes, no intuito de morar, mas nunca deu certo. e graças a Deus quis o destino... É porque você vai ser nosso prefeito. Então, a gente ficava se preparando, né? Que a gente retornasse aí e a nossa vida sendo reconstruída no município da Fete Contínua. Tantos outros não têm essa mesma sorte, né? De voltar, de estudar, de ter oportunidade. É isso que a gente espera fazer. Uma gestão que oportuniza as pessoas através de cursos personalizantes, cursos de formação, que tenham continuidade, que tenham início, meio e fim, através de incentivo por parte do poder público. Aí a gente entra na questão dos universitários, que se engajam também nesse projeto. Quantos filhos aí gostariam de fazer a faculdade, mas não têm a condição? Até passa, muitas vezes, uma faculdade pública, mas não vai pagar a mensalidade, mas tem outras despesas. E aí eu penso que no passado já teve na administração do prefeito Dermival Lucena, que faz parte também desse nosso time, onde ele oferecia uma bolsa, metade do curso, eu fui beneficiado. Eu era professor, recebia o meu salário, fazia a faculdade particular e recebia metade da faculdade custeada pela prefeitura por um bom tempo. Isso a gente pretende fazer... Tinha o transporte, mas aí ele, infelizmente, não pôde manter. E a gente pretende fazer isso para universitários e cursistas. São várias maneiras que o município tem para poder ajudar essa juventude, ajudar esses adolescentes, ajudar universitários, ajudar os cursistas, para que se possam não ficar únicamente e exclusivamente dependendo do cabide de trabalho da prefeitura. Eu preciso fomentar novas oportunidades para que esses jovens possam se formar, criar asa e voar ao mesmo tempo. Sem precisar sair da casa, da cidade, no caso. Isso. É disso aí que nós estamos precisando. Nossos jovens precisam de um apoio para se manter. Isso. Aí a gente está falando de esporte, a gente está falando de cultura, a gente está falando de lazer, a gente está falando de emprego e renda. Não dá mais para a gente esperar essa questão de uma fonte de renda, uma fonte do que eu digo econômica, a não ser através dos empregos da prefeitura. Precisamos, o município precisa criar condições, infraestrutura para atrair indústrias de fábrica para a faixa. Isso passa pelo poder público assumir a sua responsabilidade de construir espaço para, o que eu digo muito dos galpões, os famosos galpões, que a gente fala muito de buscar esses meios para poder fomentar tanto a juventude, ajudar a juventude na questão do primeiro emprego, como também tantos pais de famílias que prezam por uma oportunidade de emprego. Muito bom saber que a gente vai ter um plano de governo para os próximos quatro anos em nome de Jesus. Queria agradecer, Vini, por ter estado aqui com a gente, tomando esse café. Te agradecer, Orlando, por ter vindo. dizer que a casa aqui estava com as portas abertas na hora que vocês precisarem. Estaremos aqui ou para reunião ou para um bate-papo. Vamos ter isso sempre agora a partir dos próximos quatro anos, com certeza. Obrigada. Participamos aqui do primeiro Café com Orlando, onde a gente espera projetar toda quinta-feira essa discussão, tomando maravilhoso café e ao mesmo tempo discutindo as grandes ações que serão implementadas no município da Fé de Cotinho nos próximos quatro anos. E quero aproveitar e agradecer, Vini, por dar o prazer a um jovem inteligente, né, estar aqui discutindo essa questão do esporte, da cultura, da juventude lafaietense. E ao mesmo tempo também, Dida, obrigado por abrir a porta da sua casa nessa manhã maravilhosa, café delicioso, comi muito aqui, viu? E conto com o seu apoio, espero que a gente possa aí estar junto nesse projeto de melhorar a qualidade de vida do povo de Lafayette Cotinho. Muito obrigado, Dida, mais uma vez. Um abraço para todos que estão em casa, nos acompanhem. 5-5 é o futuro de Lafayette Cotinho.